Oi galera, tudo bem com vocês? Segue o próximo treino, tá bom? O nosso circuitinho. Mesmo esquema, 45 segundos de execução, 15 segundos de distância. Nesse primeiro bloco vamos ter agachamento sumô, elevação pélvica isométrica, escalador, elevação lateral, descanso um minuto, agachamento com salto, abdominal bicicletinha, polichinelo e críceps no banco, descanso de mais um minuto. Depois vai repetir a série, tá bom? Começar com agachamento sumô. Pode pegar um peso na mão, quem quiser, tá bom? Quem quiser alternar com o peso na mão lá embaixo, pega o peso, agacha e sobe, tudo bem? Segundo exercício, elevação pélvica isométrica. Segurou. Terceiro exercício, escalador. Quarto exercício, elevação lateral. Eleva o peso na altura do ombro e desce. Tudo bem? Descanso um minuto. Descanso, agachamento com salto. Agachou, saltou. Abdominal bicicletinha, próximo. Polichinelo. E para finalizar, o tríceps no banco. Se estiver muito fácil, peça as pernas. Se estiver muito fácil com a perna dobrada, você estica a perna, tá bom? E quanto mais você conseguir abaixar, melhor para você. Só cuidado para a cadeira não virar na hora que você for abaixar. Pode colocar um peso lá na cadeira sentando que ela não vira, tudo bem? No, that means I'll have to leave.